Item de número 5, processo número 48500-0315-2015, retificação da resolução homologatória número 1924 de 2015, que homologou as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da lei número 12.783 de 2013, com vigência de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, para contemplar a suspensão da operação comercial da usina hidrelétrica Rio dos Patos. Relator, diretor André Peptoni. Esse assunto aqui, senhoras diretores, se me permitirem, farei um resumo. É um mero ajuste, pois em 28 de julho, na 27ª reunião pública, nós deliberamos o processo que homologou a RAG das usinas hidrelétricas em regime de cotas. Isso foi materializado na resolução 1924. Entretanto, a superintendência SGT me informou pelo memorando 286, agora em 5 de agosto, que a resolução merecia ser retificada, pelo simples motivo de que, em razão de a operação comercial da UHR Rio dos Patos, está suspensa e foi considerada. Logo, a Procuradoria da ANEL conheceu que a minuta de resolução normativa, a que vai propor esse ajuste, já fez a análise e a chancelou. Então, diante desse episódio, desse ocorrido, e considerando que a operação comercial da usina Rio dos Patos estava suspensa e a liquidação da contabilização de julho de 2015 estava marcada para 4 de agosto, a SGT encaminhou a CCE o ofício 112, informando que até o reestabelecimento da operação comercial ou publicação de nova RAG, o valor mensal da RAG da UHR Rio dos Patos seria de R$ 6.738, o qual contempla os custos de uso do sistema de distribuição apenas, a taxa de fiscalização e o encargo de P&D e de Programa de Eficiência Energética. Além disso, a SGT recomendou também retificar o anexo 3 da resolução, conforme a tabela, contemplando a nova RAG para a UHR Rio dos Patos, que é da concessionária Coppel. E a tabela 2, abaixo, mostra a diferença entre a RAG total aprovada na resolução e a que está sendo proposta. Então, praticamente, o valor aprovado foi 2.663,590, e o proposto é 2.633,39. Ou seja, segundo a SGT, a diferença é de menos 0,02%. Não implicou alteração na tarifa aplicada às distribuidoras, que é de R$ 37,27, mas faz uma correção no valor do que diz respeito ao Zima Rio dos Patos. É somente esse ajuste, mas como estava se mudando um dado deliberado, eu não quis apenas retificar a resolução e trazer aqui para o colegiado, porque retificar é quando tem um erro. Aqui não tem um erro, foi algo que não foi considerado e está sendo ajustado agora. Então, nesse sentido, eu voto por emitir a resolução homologatória, que retifica o anexo 2 da resolução 1924, alterando a RAG da R$ 38,27, e o R$ 38,27, ao voto. Em discussão, é que, como foi salientado, é um erro material que não foi considerado, essa situação da R$ 38,27, que agora passa a ser considerado, mas, como foi salientado, não impacta o valor final da RAG que foi incluído na tarifa da distribuidora, portanto, não tem nenhum efeito nas tarifas, mas é uma retificação necessária. Em votação, acompanhe o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por retificar o anexo 3 da resolução homologatória 1924, de 2015, alterando a RAG da HRU dos Patos, na forma relatada pelo diretor. Próximo item.